Em terceiro lugar, da Academia Barra Estar, Felícia Joubert. Em segundo lugar, da Academia Estúdio Corpo, Márcia Nascimento. E agora, o que todos nós esperávamos, a vencedora, o primeiro lugar do concurso Garota Buxiche 96, vai para Lavínia Campelo, da Academia Barra Estar. A Lavínia ganhou, cara. Eu tô vendo, né, Fabi? Eu tô vendo. Você não vai fazer nada, cara. Em nome da revista Buxiche, eu gostaria de agradecer a todas por terem tornado o concurso Garota Buxiche 96 um sucesso. Eu espero que a vencedora aproveite a sua estrada no Taiti, bem como um merecido prêmio de 10 mil dólares. Eu vou fazer alguma coisa, cara. Essa mulher enganou todo mundo, até minha irmã. Eu vou fazer o que? Eu vou fazer acreditar e querer uma profissional? O que mais acreditar em mim nesse barulho todo, entendeu? Uma filha tranquila, uma batata nessa menina taçando, taçando. Parabéns, Lavínia. Você tava linda. Ai, foi muito legal. A gente se divertiu tanto, né? Eu preciso se divertir, rapaz. Eu não me diverti nem o curso. Você não sabe o quanto eu me esforçei pra ganhar esse concurso. É, mas foi maneiro de falar só. Você se expressa muito mal. Olha, Lavínia, eu queria falar em nome de todos da malhação que você tá... Querida, agora eu não posso. Eu preciso tirar a maquiagem. Olha, Lavínia, mas, gente, vocês não sabem como a Doris estava nervosa. Vocês não imaginam. Ela não aguentou nem esperar o resultado, sabe? Ela ficou nervosíssima com a apagação de micro de vocês três, aí resolveu ir pra casa tomar um banho de espum pra relaxar. Tá certa. Ai, e por que a gente não liga pra ela pra contar o resultado? Já liguei. Já liguei. Ela mandou todo mundo ir pra casa dela depois pra comemorar. Ah, legal. Imagina, eu só vou pra uma festa depois de uma noite dessas. Eu tô arrasada. Você vai namorar um prêmio desse? Vamos, Lavínia. Mas você tem que acordar cedo? Tem? Eu nunca acordo cedo, querida. Aí é fofa. Ô, Lavínia, se o problema for carona, eu passo pro Romão te levar em casa. Ai, gente, será que vocês não conseguem ouvir um não como resposta? Que insistência, que coisa mais chata. Qual é, hein, Lavínia? Poxa, a gente te deu uma força, a gente abriu mão, sabe? Não competimos num concurso por sua causa e você veio com essa? Por quê, cara? Olha aqui, garota, eu ia ganhar esse concurso de qualquer jeito. Vocês não competiram porque não quiseram. Ô, Fernanda, tem um minutinho pra falar com a gente aqui, rapidinho? Tem que ser agora? Tem que ser agora. Tem que ser agora. Lavínia, dessa vez você fez tudo certo, garota! Atenção, por favor, senhoras e senhores. A organização do concurso tem um comunicado urgente a fazer a respeito do resultado final. Ficou provado de maneira irrefutável que a vencedora do concurso é uma modelo profissional. Já tendo, inclusive, participado de desfiles, outros concursos e fotos para revistas de moda. Como feriu a principal regra do concurso, que visa apenas descobrir novos talentos e é por isso mesmo exclusivamente para amadoras, a candidata Lavínia Campelo está desclassificada.